E no Jalapão, em Tocantins, o uso sustentável do capim dourado ajuda a espalhar a tradição do artesanato local por todo o país. Este é o Outro Olhar de hoje. A produção é do Programa de Promoção do Artesanato de Tradição Cultural. O capim dourado, na verdade, ele é uma sempre-viva. Então ele existe, daqui ele se expande para vários outros estados. De mateiros ele iniciou na Mumbuca e ele foi se alastrando esse artesanato. Foi passando de pessoa para pessoa, de artesã para artesã. Aqui tem os coletores, a gente compra o capim, a matéria-prima. E daí a gente, o manuseio da matéria-prima, junto com a outra matéria-prima que é o Olho do Buriti. Pulsa, mandala, brincos, cestas e outras bijuterias de colar. Essa aqui é uma associação, esse barraco é uma cooperativa dos artesãs. E cada artesã trabalha, faz a peça na tua casa e todas fazem e colocam aqui na loja. E aí 5% para a associação, para a manutenção do caminhão, que nós ganhamos um caminhãozinho. E o reto vai para a dona da peça. Está ensinando. Como a minha avó ensinou a minha mãe, a minha mãe não ensinou. Eu sou a filha da quarta, esse aqui é meu irmão. Entendeu? Para amanhã não acabar.